Eu era uma menina e você não se voltava Me achava nova, boba, que não ia dar Agora que cresci, você não para de olhar Agora tô em outra e pra você não, não, não dá É, 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 tudo muda Dei a volta por cima, agora não, não dá É, 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 tudo muda Agora é você quem for me atrás, não, não, não dá Eu vou dançar com guerreiros legendários No guerreiro do chão eu vou estar Eu vou dançar com guerreiros legendários No guerreiro do chão eu vou estar Panta Blush Panta Blush, envolvendo você Eu era uma menina e você não se voltava Me achava nova, boba, que não ia dar Agora que cresci você não para de olhar Agora torriou bem pra você, não, não, não dá É, 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 tudo muda Dei a volta por cima, agora não, não dá Não, não dá É, 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 tudo muda Agora é você quem corre atrás, não, não, não dá Eu vou dançar com guerreiros legendários No guerreiro do chão, eu vou estar De D. D. Daniel e D. Jorginho Guerreiros legendários, eu vou amar Eu vou dançar com guerreiros legendários No guerreiro do chão, eu vou estar D. D. Daniel e D. Jorginho Guerreiros legendários com amor D. Daniel e D. Jorginho